MÚSICA 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 E ját que dhazi a uravanu ho, uravanu ho Me lote no kariyala bharavapho, lovha goio ilu ho E sadi em bana ke bhatara, ke bhuula goio ilu ho E sadi em bana ke bhatara, ke bhuula goio ilu ho E sadi em bata, ke bhuula ilu ho Maheri maheri pocha, tohara ke parhoa ilu ho E ho, kaarii kaarii kara ja, toh e nokarii dharoi ilu ho Mãe, Mãe, Pôrha, Tô, Hára, Kê, Padha, Vale, E, O, Kára, 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 Já, Tô, Hé, Nô, Kari, Dhará, Vale, E, O, Vani, Níra, Dói, A, Sói, A, Kê, Tílá, Vá, Dúká, Goyilu, E, Sa, Díam, Bona, Ke, Bata, Da, Ke, Bula, Goyilu, E, Sa, Díam, Bona, Ke, Bata, Da, Ke, Bula, Goyilu, Ah, D 간著 amor Música 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 Música